Fute, rap Amor alas para o rei Ele é rei com legitimidade Amor alas para o rei E que esse rap é pra vossa majestade Com licença, Ripe Leste E o senhor me permite, isso aqui eu quero dedicar pra ti Primeiramente o meu agradecimento Pois o esporte que eu amo você fez evoluir Você botou o nosso país no mapa Com talento inigualável, fez o mundo te aplaudir E o Brasil com tantas dificuldades Então viu no futebol alguns motivos pra sorrir Lenda das lendas O jogador favorito do seu jogador Favoritou, muito à frente do seu tempo Jogava fácil, jogava bonito Mito dos mitos Criador das jogadas hoje usadas pelos craques Referência mundial, qualquer time ideal O que fizer vai ter o Pelé no ataque Qualquer um se emocionava quando no campo Entrava, pois sempre foi aquele cara decisivo Se nos vídeos já é incrível, imagina Para quem teve a honra de vê-lo jogar ao vivo Chamar de craque ainda é pouco, pois o rei era Sufoco, era zica com a bola nos pés É por causa de Pelé, toda fome Todo peso que tem uma camisa 10 Supremo em copas do mundo Da qual ele tem três conquistas Em 58 com só 17 ele deu seu cartão de visita Não adianta comparar ali a outro patamar Poupe essa discussão, não tem como Rei só tem um, isso nunca vai mudar Pelé é o único dono desse trono Abro malas para o rei Ele é rei com legitimidade Abro malas para o rei Que esse rap é pra vossa majestade Numa época diferente E me pergunto como ele jogava assim Bola de couro pesada, chuteiras duras e campos ruins É, não tinha nutricionista, nem fisiologista, nem estudo tático E só ele fez tudo o que ele fez É uma lista que não cabe nesse rap Mais jovem, mais gols, mais tudo Fora da caixa e genial desde moleque Até os gols que ele não fez é histórico Do meio do campo ele quase guardou E aquela em 70 que ele dribla o goleiro sem nem tocar na bola Foi um show Não escolhia nem jogo e nem adversário Só ia pra cima buscando a jocada Deu caneta em Beckenbauer e eu zep Nem preciso dizer nada Mais que uma lenda em campo É exemplo de pessoa boa e com perseverança Quando completou mil gols Seu discurso foi pedido pra cuidarem das crianças Abram alas porque Esse sim sempre jogou de terno Obrigado Rei Pelé Você é mesmo que seu filme diz eterno Abram alas para o rei Ele é rei com legitimidade Abram alas para o rei Esse rap é pra vossa majestade Abram alas Abram alas Abram alas Abram alas Abram alas